Sandra revela que está grávida e João Pedro e ela marca o casamento. Tudo acontece quando Sandra vai até a fazenda de José Inocêncio ao receber a notícia com o exame que está grávida. José Inocêncio se surpreende e diz, o que você está fazendo aqui menina? Na minha fazenda? Sandra diz, quero conversar com João Pedro, um assunto muito importante seu José Inocêncio. José Inocêncio diz, você não vai conversar com ninguém, Sandra diz, eu só saio daqui seu José Inocêncio quando eu conversar com João Pedro. E eu quero conversar com o senhor também, é um assunto que o senhor vai gostar de saber, eu acho. José Inocêncio diz, só pode ser um golpe né, pra você achar que eu vou gostar de saber, só pode ser um milagre. Nesse momento, João Pedro chega ali e diz, Sandra, não ligue para as conversas e as falas do meu pai não. O que é que você quer falar com a gente? Eu estou aqui, eu estava tomando banho, Sandra. Mas, nesse momento, José Inocêncio percebe que João Pedro está só de toalha e diz, olha a vergonha João Pedro, vai botar uma roupa menino. João Pedro então sai correndo, bota a roupa e volta e diz, desculpa Sandra, eu tinha saído, acabado de sair do banho quando você, quando eu ouvi a sua voz e tive que vir correndo, eu peguei a toalha correndo e olha que eu ia esquecendo, hein? Sandra diz, João Pedro, o que eu tenho para dizer é sobre a gente. Eu estou grávida de você, João Pedro. João Pedro fica feliz. E José Inocêncio diz, só pode ser um golpe, João Pedro. Aí, ó, o golpe está aí, cai quem quer. Você vai acreditar nessa menina que ela está grávida de você? Nesse momento, Sandra dá o documento que prova que ela está grávida para João Pedro. Ele lê e diz, toma pai, veja o senhor mesmo. Eu vou ser pai e o senhor vai ser avô. Sandra diz, é isso aí, seu José Inocêncio. O senhor vai ter que me engolir e engolir o meu filho que está no meu bucho. Eu estou grávida de João Pedro. Ele é muito, ó. Eu estou grávida de João Pedro. Obrigado.